Aí rapaziada, olha só que interessante, caraca, olha só como eu tô vermelho, peguei um solzão lá na arrancada de Harley Davidson que a gente foi no final de semana, até na câmera tá aparecendo galera, tô assado aqui na cara E hoje nós não vamos falar sobre Harley rapaziada, vamos falar sobre Honda A gente tá aqui com a primeira versão, digamos assim, com o ano de lançamento da Honda MC 700X Hoje ela se chama 750, mas quando ela lançou no ano de 2013, no Brasil inclusive, essa é uma moto de fabricação 2013 e modelo 2014, mas é a mesma coisa E aqui do lado a versão 2023, 2023, então 10 anos separam da produção da primeira NC aqui no Brasil da última versão de NC Inclusive posso estar enganado, se eu estiver enganado, corrija aí nos comentários rapaziada Essa moto, se eu não me engano, é importada, essa aqui eu não me recordo se era fabricação nacional ou se ela vinha também importada A gente sempre falou aqui no canal a respeito de mudanças na linha Honda, que eles ficam anos e anos e anos com a mesma moto no segmento E é difícil a gente ver mudanças E aqui tá a prova de que a Honda muda, só que realmente muda muito pouco, tanto que temos uma mesma geração até hoje de NC A moto nunca ganhou uma nova geração, mas tem alguns pontos que mudaram, ela teve uma evolução significativa ao longo desses 10 anos Não é por menos, por 10 anos é obrigada a ter algum tipo de evolução E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês tudo que mudou da primeira NC 700X de 2013 até a última NC 750X do ano de 2023 Então rapaziada, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal da Soul Rider, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação E sem muita demora, bora pro vídeo Desde a época de lançamento da NC 750, a promessa da moto foi sempre ser uma das motos mais econômicas da categoria A gente tinha umas 700 cilindradas que fazia próximo dos 30 km com litro Então era pra ser uma moto versátil, uma moto que desse pra usar na cidade, que fosse boa de uso na cidade Mas que também tivesse apta a viajar E um grande diferencial dessa moto em relação às motos da concorrência Era o posicionamento do motor, que ele ficava num ângulo bem baixo Geralmente os cilindros da moto estão posicionados em um ângulo maior em relação ao solo E esse aqui é num ângulo bem mais baixo Então isso reduz muito o centro de gravidade da moto, ela fica uma moto muito leve de conduzir Ela fica com a massa toda centralizada mais pra baixo Então reduzindo assim o centro de gravidade, a gente tem umas 700 que não parece ser umas 700 Tu sobe na moto e parece ser uma moto de menor cilindrada Essa era uma grande característica marcante, DNC 700X E a outra, o tanque posicionado abaixo do banco do passageiro E na parte tradicional, onde seria o tanque de uma moto qualquer, teríamos o baulê Olha só que maravilha Esses são detalhes que refletiam essa característica de uso urbano Aliado à capacidade do motor, ao torque da moto, à potência pro uso rodoviário É lógico que aqui a gente não tem tanta potência, em torno de 52,5 cavalos Só que é uma moto que gerava 6,4 kgfm de torque Então já era um torque mais alto que uma V650 Só que evidente que tinha uma potência mais próxima de uma CB50X Mas essa era a essência da NC700X Quando foi lançada no Brasil, ser uma moto prática, uma moto econômica Uma moto boa para usar na cidade, por conta desse centro de gravidade baixo Por conta da posição de pilotagem e tudo mais Mas que quando tu jogasse na estrada, apesar da baixa capacidade do tanque Aliado à economia do motor Tu conseguiria fazer viagens com relativo conforto e economia de combustível Sem deixar a praticidade de lado Então essas características marcantes da NC700X, rapaziada Continuam presentes na NC750X do ano de 2023 Então 10 anos depois, essas características marcantes da moto ainda estão aqui A gente pode observar que o motor, apesar de um acabamento diferente A gente tem o mesmo ângulo do motor A gente tem o mesmo posicionamento do motor das primeiras versões A gente também possui, apesar do desenho completamente diferente Também o tanque de combustível abaixo do banco E o bauleto na parte frontal da moto Só que muita coisa em relação à tecnologia mudou nesses dois modelos Mas antes vamos tentar falar um pouco mais do que é semelhante Do que a moto de 2013 traz de praticamente igual à moto de 2023 Como eu falei anteriormente, rapaziada A gente está numa mesma geração de NC700 há 10 anos Por que uma mesma geração? Porque a base da moto é praticamente a mesma Tivemos pequenas melhorias em relação ao chassi da moto Em relação à suspensão da moto Mas a gente tem a mesma essência de moto A gente está numa mesma geração Desde quando foi lançada até os dias de hoje Eu acho que 10 anos depois já era para a Honda Talvez ter investido numa nova geração de NC700X Tem muita gente que reclama da capacidade do tanque É uma moto econômica? Show de bola É a 750, 700 mais econômica rodando em solo nacional A moto faz média de quase 30 km com litro Porém, a gente tem 11 litros de capacidade tanque 11 litros de capacidade tanque é uma capacidade muito pequena Para uma moto que tem uma proposta também de viagem Então essa reclamação é frequente Temos diversas reclamações de faltar um para-brisa Com regulagem de altura Faltar um controle de velocidade de cruzeiro Mesmo na versão automatizada DCT E realmente são melhorias que poderiam a Honda trazer Numa próxima geração de NC Ou talvez até numa outra reestilização Mas até hoje a gente não vê Então a gente tem aqui basicamente a mesma estrutura de moto Temos o mesmo chassi A gente repara aqui pelos ângulos Que é basicamente a mesma coisa Só que lógico com algumas melhorias Se a gente reparar nessa moto aqui A gente já tem um tubo diferente Temos uma estrutura um pouco diferente da versão de 700 cilindradas Só que é tudo melhorias Não temos assim uma peça completamente nova E uma mesma geração de moto A suspensão, a mesma coisa A gente tem melhorias Mas é basicamente a mesma suspensão Até hoje falta uma suspensão invertida Conjunto de rodas e freios, rapaziada De 2013 para 2023 São os mesmos Então repara que a gente tem a mesma roda O mesmo conjunto de freio Mesma roda aqui Mesmo conjunto de freio Tanto na dianteira quanto na traseira A parte aqui do radiador É praticamente igual Apesar dos upgrades ali Em relação a cilindrada, torque, potência Essa parte aqui inferior da moto Que é uma carenagem Na verdade ela cumpre também uma função de proteção Mas é mais uma função estética do que proteção Porque é uma peça de plástico Não temos uma peça de metal realmente funcionando Como um protetor de motor É exatamente a mesma peça que temos na versão 750 Aliás, tem um acabamento um pouquinho diferente Essa recebe uma parte metálica Aqui ela é dividida No meio tem uma parte metálica Só que o desenho da moto Olha, o desenho da peça É basicamente a mesma coisa A tampa do motor é basicamente a mesma coisa O pedal de freio O pedal de troca de marcha A parte das pedaleiras da moto São praticamente a mesma coisa Então a gente tem muita semelhança Na traseira a gente tem uma característica muito legal Na versão 700 que perdeu nas novas Que é a lanterna posicionada aqui No paralama da moto Então a gente tem essa rabeta aqui E a gente tem a lanterna posicionada nela Não temos LED, rapaziada E a outra, ela está na posição tradicional Nas motos que a gente conhece hoje em dia Fica bem legal É uma lanterna de LED Mas eu acho que isso aqui traz personalidade para a moto Eu achava muito bonito esse detalhe De não termos nada aqui na parte superior E sim aqui na parte inferior E as novas perderam Então temos aqui também o mesmo conjunto traseiro De rodas e freio A balança teve um leve redesenho Suspensão traseira também Mas é basicamente a mesma coisa Uma coisa que dá para reparar bem Em relação a essas duas motos É o conjunto do escapamento Esse é muito semelhante ao da nova CB500X Só que esse aqui tem um acabamento Parece em aço escovado Enquanto que o da CB500X é pintado Então é uma peça mais moderna Com desenho mais moderno Enquanto que a antiga É aquele escapamento bem grandão E ele é todo polido O aspecto do escapamento polido Realmente é muito bonito Só que deixa uma cara mais datada Nessa época, rapaziada De 2013, 2014, 2015 Que era o mesmo escapamento Grande parte das motos da Honda Tinham esse detalhe aqui Isso foi uma coisa que foi evoluir depois Fora que eu acredito que aquele escapamento lá Pode ser que seja até mais barato de produzir Porque ele não é todo em aço inoxidável Esse é todo em aço inoxidável E esse aqui ele tem só o acabamento Em aço inoxidável As demais partes, ó É ferro pintado Então provavelmente foi uma redução de custo Mas é um detalhe que até esteticamente falando Ficou bem agradável Parte da alça traseira, rapaziada Desde as 700 Até as 750 Não temos o suporte de top case Se o proprietário quiser investir Num top case Vai ter que substituir as alças Pela alça com o suporte de top case Ou de repente instalar Junto com essas alças aqui É um detalhe que já poderia ter mudado Em 2023 Até porque a moto passou Por diversas atualizações E praticamente todo o segmento traz Versões completas E versões simples Por exemplo V-Stron 650 Temos a versão simples E a versão completa Com bauleto A VESI 650 Que atualmente é a principal Com a corrente DNC também Então temos a versão Tourer Com bauleto E a versão normal E todas elas já vem preparada Para receber o top case E preparada para receber o bauleto Por quê? Porque o mercado vai se adaptando E vai criando uma necessidade Para o cliente de ter a moto toda equipada A Honda parece que ela não entende Tanto isso E nem nas versões mais novas A gente tem suporte Para bauleto lateral E suporte para top case Se o proprietário quiser Ele vai ter que investir Vai ter que tirar do bolso dele E além de comprar o bauleto Vai ter que comprar os suportes Então vai ficar De certo ponto Adaptado A não ser que tu compre o original E mesmo comprando o original Vai ter que substituir a alça Pelo suporte Para o top case Então é um detalhe Que me incomoda bastante Não só na NC Como também na CB50X Parece que não pensam Tanto assim no consumidor Hoje Grande parte de quem compra Uma motocicleta dessa Vai usar também para viajar Vai usar a moto equipada Então são pequenos detalhes Que a Honda já poderia ter trazido Gente repara aqui O detalhezinho aqui do chassi Na parte traseira Muito parecido também Os ângulos do tubo São praticamente os mesmos Rapaziada A diferença está nesse tubo aqui Essa aqui já tem uma diferençazinha É claro que é o que eu falo para vocês Tem mudanças Evoluiu Mas ao longo de 10 anos Poderia ter evoluído muito mais Na parte frontal As novas são totalmente em LED Então a gente já tem aquela linguagem visual Nova da Honda Que fica com pisca Aceso direto Eu acho um detalhe muito bonito O farol é duplo Então temos o farol alto Na parte inferior E a luz de posição E o farol baixo Na parte superior Então temos esse farol duplo É uma característica Que veio de 2022 para frente 2021 até é LED Só que não é LED no pisca E o farol é full LED Só que em um bloco só Ele não é dividido no meio Enquanto que nessa versão aqui A gente tem todas as lâmpadas halógenas Não era muito comum Nessa época aqui A gente ter LED Então temos o farol principal da moto Lanterna Setas Tudo em LED Luz de posição E farol alto Farol baixo Na mesma lâmpada Não é um visual feio É um visual agradável Mesmo depois de 10 anos Tu olha para uma moto dessa Ela não parece uma moto antiquada Ela continua sendo uma moto moderna Porque ela é uma moto de aspectos muito limpo É tudo muito fluido As carenagens da moto Tudo na moto conversa muito bem É um estilo agradável Então pode passar 10, 12, 13, 14, 15 anos Que ela vai continuar sendo uma moto interessante Aquela lá não Aquela lá ela já abusa um pouco mais do estilo Ela já traz linhas bem mais esportivas Aqui na carenagem Linhas mais esportivas no farol Linha mais esportiva na bolha Então a única semelhança Em relação a carenagens Dos dois modelos É o paralama O paralama tanto da 2013 Fabricação 2013 Para 2023 É a mesma peça Então temos o mesmo paralama na 23 E o mesmo paralama aqui na 2013 Isso é interessante né rapaziada Muda um pouquinho aqui a parte dos parafusos O acabamento Mas a peça é o mesmo desenho Poderia conversar um pouco mais né Em relação ao estilo Com as carenagens Eu acho que valia Já que mudaram né As carenagens Mudaram ali a parte lateral Poderia também ter mudado o paralama Olha só A parte aqui lateral da moto Essa tem o visual mais esportivo Simulações aqui de entrada de ar Um desenho aqui com um aspecto brilhoso Que ficou bem agradável Não é uma peça plástica tá rapaziada Mas ela já dá um contraste aqui com preto Ela dá um contraste aqui com o bacalhau da moto Essa daqui é mais simples É tudo no preto fosco Temos uma entrada de ar aqui Só que é uma entrada de ar funcional né Não é uma fake igual aquela E aqui a gente tem também a mesma peça metálica Só que tem até uma cor um pouco diferente da tampa do motor Uma evolução né Fizeram provavelmente um estudo Viram que a concorrência estava se mexendo A Honda ela demora um pouco mais para entender isso Ela é uma marca um pouco mais acomodada E provavelmente foram trazendo essas carenagens Esses desenhos, esses acabamentos Diferente para dar uma modernizada na moto Evidente que modernizou Acho que não dá para negar Quem olha uma moto dessa Não é uma moto feia né Rapaziada tá longe de ser uma moto feia As linhas da moto são muito bonitas Tu olha assim Tem um visual bem esportivo Um visual bem marcante Então ficou interessante Faltam algumas coisas Como a gente fala para vocês Uma bolha talvez com regulagem de altura Talvez uma bolha mais generosa Com regulagem de altura Um controle de velocidade de cruzeiro Mas não dá para negar Que é uma moto muito bonita Evoluiu em relação aos primeiros anos E depois da NC700X Veio a 750X Nesse mesmo padrão Mesma coisa E depois que evoluiu Para aquela frente com LED Que eu vou deixar aí na tela Só depois né No ano de 2022 Que veio esse modelo novo Só que quando veio esse modelo novo A versão 750X de 2022 em diante Ela ganhou bastante tecnologia Coisas que não tínhamos Até o ano de 2021 Então agora A moto permanece Com uma caixa de 6 velocidades Só que agora ela está mais longa A primeira marcha dela está alongada É uma marcha que dá Uma grande diferença Em relação ao ano de 2021 E essa aqui parece que é Um pouco mais longa Que as 750X mais novas Parece que essa era mais longa A relação da primeira marcha Ficou mais curta Na posterior Naquela versão 750 E aqui Voltou a ter uma relação Mais longa Até semelhante A uma versão 650 Ficou com aquela tocada Mais de moto mesmo E as primeiras Tinha uma tocada Mais de estilo carro Além dessa relação de marcha A gente tem agora A embreagem assistida e deslizante Então a embreagem A embreagem assistida e deslizante Ela fica com o manete leve E ele também impede O travamento da roda traseira O deslizante Impediu o travamento Da roda traseira A gente já demonstrou Diversas vezes Para vocês em vídeo E o assistido Ele deixa o manetezinho Bem mais leve Então se a gente pegar Esse manete A gente tem que fazer Um pouco mais de força Do que esse manete aqui E essa moto Se a gente tiver De terceira massa Jogar uma segunda E a rotação estiver Muito alta Não respeitar A rotação do motor A ponto de chegar Próximo do corte de giro Essa moto Vai trancar a roda traseira Enquanto que as versões Mais novas de 2022 Em diante Não travarão A roda vai rodar lisa Uma coisa que não foi falado No vídeo Também é muito válido falar É que o câmbio DCT Automatizado De dupla embreagem Que é totalmente automatizada Ela só está disponível Nas versões novas 2022 em diante Até o ano de 2021 A Honda não disponibilizou O câmbio DCT Quero comprar uma moto DCT Igual um inscrito Falou outro dia Só que não quero Uma tão nova Quero uma mais antiga Uma 19 Uma 20 Não tem Câmbio DCT Somente para as unidades 2022 em diante As anteriores Mesmo sendo uma 750 Não temos disponibilidade De câmbio DCT De dupla embreagem Então temos também Um redesenho nos bancos Só que é mais na capa Porque o formato do banco É basicamente o mesmo Temos basicamente o mesmo Formato de banco Mesma posição do tanque Só que a capa Que ela recebe As tonalidades diferentes Aqui de acabamento Deixando a moto Um pouco mais moderna E uma coisa Que eu gostava Lá na outra É que é branco Até na parte de cima Então é toda pintada A traseira da moto Essa daqui não Essa é pintada Só embaixo Da mesma cor Que essa frente aqui Que essa dianteira E aqui é tudo plástico Sem pintura A impressão É de que tivemos Uma redução De custos Outra coisa Que a moto Ganhou É o acelerador Eletrônico Essa moto aqui É acelerador Por cabo Normal Igual a CB500X Aqui a gente já tem Um acelerador eletrônico E aliado Ao acelerador eletrônico Temos também Um painel novo Com os devidos Modos de condução E controle de tração Então hoje Essa moto aqui A gente consegue Por exemplo Navegar nas funções Aqui do painel Jogar no modo esporte Standard Rain E user Que tu configura E o user Dessa moto Por exemplo Se eu acessar O modo user Eu configuro O nível de potência Da moto Eu consigo deixar Mediano Mais alto O mínimo Eu consigo regular O freio motor No máximo No mediano E no mínimo E eu consigo Mexer também No controle de tração Da moto Sendo que Dá de deixar Mais incisivo Menos incisivo E se eu segurar O botão para baixo Eu consigo desligar O controle de tração Então acelerador eletrônico Controle de tração E quatro modos de condução Essa moto aqui De 2022 para frente Vai ter Ela ganhou tecnologia Não temos O controle de velocidade De cruzeiro Que para mim É um ponto A se levar em consideração Já deveria ter Uma moto voltada Para a viagem Tem que ter Um controle de velocidade De cruzeiro Ainda mais Que ela se aproxima Muito dos preços Das Tiger E da GS Que desde a versão De entrada Vai ter controle De velocidade De cruzeiro Não temos Mas ganhou tecnologia Aliado a esse painel novo Já temos também O indicador de marcha Que falta Nas versões anteriores Olha só Tem até um ledzinho Aqui Eu não sei se é de acordo Com a rotação Que ele vai mudando de cor Ou se é em relação A marcha Que ele vai mudando de cor Isso eu não me recordo E essa daqui É um painel Bem mais simples Mas é um painel Com uma característica Muito bonita Que ele fica Como se fosse flutuante Aqui Ele é aberto Aqui na parte de baixo Aberto na parte de cima Então tem um aspecto De painel flutuante Em termos de design Eu acho muito interessante Fica muito bonito O painel Estilo flutuante Essa lanterna Aqui na traseira da moto São características Que realmente eu sinto falta Eles investiram Bastante em design Só que parece que perdeu Algumas coisas Bem marcantes Aqui de NC E é lógico Que não temos O controle de tração Não temos a embreagem A xil deslizante O acelerador é por cabo E não temos O indicador de marcha É um painel Mais simples Só que é um painel De fácil leitura Em termos de layout E visual Contraste Eu acho mais interessante Que os painéis novos Blackout Que saíram lá Nas 21 Na 2020 Na 19 Parece que a visibilidade Do painel É melhor E ele não tem Aquele gráfico Que vai mudando de cor Ele é um gráfico Tradicional Parte aqui Da chave Da ignição É basicamente a mesma É codificada A parte aqui Da estrutura Da mesa da moto É muito parecida Do guidão Também É muito parecido Os comandos Só mudam Nas versões mais novas Por conta dessa tecnologia Se a gente pegar Se a gente pegar uma 2021 É basicamente a mesma coisa Temos a mesma seta Temos o mesmo guidão Temos os mesmos comandos E essa aqui não Essa daqui já é um pouco Diferente Apesar de ter a mesma mesa Praticamente os acabamentos Aqui ficam um pouco Mais refinados Essa daqui ficou mais fechada Aqui à frente Eles tentaram trazer Um aspecto mais robusto Para a moto Mais esportivo Dá para ver aqui Na parte superior Também Onde temos o bauleto Que aqui tem um design Mais minimalista Um design mais limpo E aqui tem um design Com mais plástico Uma coisa assim Que envelhece mais Mas deixa um aspecto Mais esportivo Vamos abrir aqui Para mostrar para vocês É o mesmo esquema Da outra Também tudo vedado Aqui a parte de trás Mesma coisa Tanque embaixo do banco Mesma capacidade de tanque Não temos lá Grande diferença Por isso que eu falo Para vocês Apesar da diferença Mecânica Mais potência Mais cilindrada Temos um deslocamento Maior ali do motor Temos mais tecnologia Mas a essência da moto A geração da moto Continua sendo a mesma Aproveita e joga Nos comentários Levaria para casa Uma NC700 Uma NC700X Ou acha que tem Motos melhores Para negociar Eu tenho falado para vocês A tocada muda bastante Das novas para as primeiras Mas eu achei Que a relação de marchas Dessa aqui Está mais interessante Do que aquela moto Do meio Do que aquela versão Que veio antes dessa Que ficou antes dessa E depois Daquela ali São duas motos Excelentes Motos confortáveis Motos econômicas Só que assim Tem as características Bem crossover Rapaziada O 17 Tanto na dianteira Quanto na traseira Temos também Um vão livre Pequeno Em relação ao chão E um entreixo longo Então é uma moto Então é uma moto Que tem que ter Um pouco mais De cautela Não se comporta Digamos assim Igual uma big train Uma big train Vai passar em qualquer canto Qualquer buraco Sem raspar nada Aqui não Aqui a gente vai ter Que ter mais cautela Porque está sujeito A dar uma raspadinha No chão Se o proprietário Não tomar cuidado E uma característica Que eu acho interessante Olha só É dois cilindros Paralelos Em ambas as motos Só que o coletor A gente vê Saindo um tubo só A divisão é feita Ali dentro do cilindro Eu acredito que isso É alguma coisa Voltada para a economia Sai um tubo só A divisão é feita Dentro dos cilindros Então deve ter Alguma relação Com a economia E a mesma estrutura De motor Claro Tem atualizações Não digo para vocês Que não tem Mas a estrutura da moto É basicamente o mesmo Ela evoluiu Teve uma evolução Significativa Principalmente em termos De tecnologia E de design Mas a essência DNC Continua a mesma Desde o primeiro modelo Até o último modelo Esse vídeo Rapaziada É um oferecimento Da Protect Me Seguros Protect Me é parceira Do canal Temos cupom de desconto Então independente Da moto que tu vai comprar Seja uma Honda Seja uma Yamaha Seja uma BMW Uma Suzuki É indispensável Fazer o seguro Então eu vou deixar O QR Code na tela Vou deixar o link Na descrição Tem cupom de desconto Da Sorrides E tu consegue fazer A cotação Antes de fechar negócio Então já bota O valor de seguro Na conta Tá vendo uma moto Não vai dar conta De pagar o seguro Veja uma moto De valor inferior E ande 100% segurada É muito importante Porque esse tipo de moto Mesmo sendo Honda Mesmo sendo Yamaha Mesmo tendo peças De reposição Um pouco mais em conta Que uma BMW Que uma Ducati Por exemplo Mesmo assim Tu tá sujeita Da PT na moto Em qualquer tipo De colisão Então é isso Rapaziada Não esqueça Do seguro E o videozão Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Rapaziada Um grande abraço A todos Dúvidas e sugestões Joga nos comentários Eu quero fazer um videozinho Para vocês também Falando um pouco mais Dessa moto Porque hoje É uma moto Que tem preço De Versys 300 E aí Será que vale mais a pena Embarcar numa Versys 300 Ou eu levo uma NC700 Isso aí vai ficar um papo Para um outro vídeo Rapaziada No mais Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou